O Remo que não fez no primeiro tempo, Felipe, você não demorou a mexer a entrada do Rafinha que entrou bem no jogo passado lá em Aracaju, você não acha que demorou ele entrar para a saída do Marco Júnior que estava um pouco apagado no jogo? Boa noite a todos, em relação ao jogo, análise de jogo, nós fizemos um primeiro tempo equilibrado lembrando o nível do adversário nosso, lembrando todas as dificuldades de uma sequência e todos os desfocos que a gente tinha hoje, nós fizemos um primeiro tempo equilibrado um jogo ajustado, taticamente dos dois lados, pouca chance para os dois lados de gol e a gente preferiu voltar no segundo tempo e ver se a gente teria mais espaços a gente ajustou algumas movimentações, principalmente do Marco Júnior e conseguimos começar a chegar mais no gol do adversário com cruzamentos perigosos o Tocantins cruzou uma perigosa, o Marcos cruzou uma bola perigosa, enfim o jogo estava se desenhando para a gente no segundo tempo, independente de autoração e não fiz a gente ter mais chances de gol, encontrar mais espaços, coisa que no primeiro tempo tanto a gente quanto o adversário anulou bem o ataque um do outro então a gente tem que ter inteligência, manteve o padrão e aí vieram as duas penalidades enfim, em lances comandados pelo VAR, e aí a gente teve que correr atrás do prejuízo e aí sim, era o momento de abrir mais o time a gente ficou praticamente com Rafinha, Jefferson, Ronald, que é um menino ofensivo também Vitor, Fernandes, Gorni, tirando o Pingo e a linha de quatro nós ficamos só com o atacante dentro de campo, que era a necessidade de buscar o empate conseguimos buscar o empate, foi anulado novamente, enfim é trabalhar e continuar trabalhando e já pensar no Brasil de pelotas hoje enfrentamos um grande adversário que está brigando pela ponta do campeonato dentro do G4, e enfrentamos de igual para igual e poderíamos ter saído até com a vitória ou com o empate enfim, poderia ter sido qualquer placar hoje pelo que o jogo se desenhou meu caro Felipe Conceição, repórter Mário Jorge aqui da Rádio Metropolitana o Clube do Remo foi muito prejudicado no primeiro turno com muitos lances que poderiam ter definido situações para o Clube do Remo bem definidas em favor do Clube do Remo e hoje o que a gente viu foi um VAR favorecendo muito o CRB na minha visão houve falta primeiro no Jansen, naquele segundo pênalti qual o sentimento que fica desta derrota meu caro Felipe Conceição o que é que tu pode falar para o torcedor do Clube do Remo que acompanha aqui a Rádio Metropolitana? Primeiro sobre o torcedor, agradecer a festa que eles vêm fazendo a cada jogo em casa fantástica como a torcida empurra o nosso time, como ela está apoiando mesmo no momento de pandemia, onde ela não pode estar dentro do estádio as ruas tomadas na nossa chegada é de arrepiar e peço que a torcida continue nos apoiando, nos empurrando porque a gente está fazendo o máximo para que o Remo fique cada vez mais forte em relação a arbitragem, não vou comentar acho que foi falta no Jansen, na minha opinião e o segundo gol, o nosso gol de empate foi legítimo que eu não acho que o Gorn tenha atrapalhado algum a cortar a bola passou muito longe e o Vitor, na minha opinião, estava em uma posição legal enfim, são erros capitais, mas que faz parte todos nós somos seres humanos, estamos ali para acertar e errar espero que a tecnologia do VAR nos ajude a minimizar os erros essa era a nossa esperança, a nossa expectativa e continua sendo A pergunta é do Carlos Magno, da Rádio Marajua O que dizer para o torcedor sobre essa derrota onde o Remo tomou dois gols de pênalti marcado pelo VAR? É, acostumar, né? Com isso, como eu falei anteriormente o segundo lance, o segundo pênalti eu achei falta no Jansen antes da falta do Jansen e no segundo gol de empate nosso eu não vi interferência no Gorn mas é questão de interpretação eu acho que vai até além do VAR porque a falta antes do pênalti e o Gorn não influenciou na jogada do Vitor de maneira alguma porque o Gorn não ia chegar nela independente da situação do Gorn atrás dele enfim vida que segue a gente tem que trabalhar pensar no Brasil de pelotas lembrando que a gente fez um jogo contra uma equipe que está no G4 uma equipe pesada e fizemos um grande jogo nesse sentido pelo nível do adversário a gente conseguiu igualar as forças não tivemos tanto volume no primeiro tempo mas tivemos muita força no segundo tempo de chegar, de incomodar de buscar o empate e talvez quem sabe até a virada o que eu acho outro ponto que eu queria comentar também acho que foram mais de 20 minutos de paralisação e nós tivemos apenas 11, 12 minutos de acréscimo enfim acaba com o jogo do segundo tempo foram poucos minutos de jogo mas são situações que a gente tem que atravessar tem que enfrentar e tem que vencer independente do que aconteça a pergunta do Matave doutora Tático hoje foi um jogo que no segundo tempo ficou mais emocional do que qualquer outra coisa o que achaste do lado mental do Remo após tomar os dois gols do jeito que foi? forte porque mesmo após dois gols e do jeito que foi a gente buscou placar o tempo todo fizemos o primeiro fizemos o segundo que foi mal no lado enfim a equipe nesse sentido está de parabéns houve entrega houve luta o primeiro tempo muito amarrado taticamente as duas equipes se marcando muito tirando o espaço dos dois ataques adversária enfim e a gente no segundo tempo estava começando a encontrar os espaços que tinha na equipe de CRB e infelizmente houveram os dois pênaltis e que minou um pouco isso mas tivemos força para buscar continuar usando o espaço que a gente mostrou no intervalo e poderia ter saído aqui com empate sem dúvida nenhuma porque na maior parte do segundo tempo fomos melhores a pergunta é do Diego do Dom o Remo demorou para atacar o gol adversário e fez isso após tomar gols o que faltou antes principalmente no primeiro tempo quando não houve um chute a gol remista no gol adversário sim nos faltou um pouco sim de finalização no primeiro tempo mas o adversário também não criou muito ficou como eu disse antes ficou um jogo amarrado o adversário veio se defendendo bastante bloqueando algumas coisas nas nossas movimentações como nós fizemos a onda deles também e o normal é de um jogo desse no segundo tempo sem encontrar mais espaço a gente mostrou também aos atletas mas infelizmente saíram os dois gols de pênalti e a gente só continuou usando os espaços que a gente iniciou usando se vocês recordarem nesse segundo tempo antes dos pênaltis o Marco cruza uma bola perigosa tocantins também então ali a gente tinha começado a achar o espaço porém tivemos os dois lances capitais de pênalti e depois o último que foi a anulação do nosso segundo gol a pergunta do Nino Machado da RBA TV estão estudando o retorno da torcida aos estádios qual a sua opinião? isso eu deixo para as autoridades porque não me cabe eu sou treinador de futebol e cabe ao pessoal da ciência as autoridades que tem responsabilidade sobre isso tomar a decisão de público ou não é lógico que a torcida do Remo do jeito que ela é forte e do jeito que ela empurra quando o time está jogando em casa a gente tem um desejo de ter ela presente mas sobre se pode ou não se é o momento ou não isso eu deixo para as autoridades que tem o conhecimento tem a responsabilidade de fazer isso e aí Obrigado.